Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje estou com o televisor Samsung modelo N40J 5200AG e vou estar mostrando aqui para os amigos, colegas técnicos, como abrir aqui essa tampa traseira, essa tampa bem chata de abrir aqui, nesses televisores para você está fazendo a sua manutenção aí, ok? Primeiramente você vai retirar a base, os acabamentos aqui, já estou com ele solto aqui para adiantar o processo, você vai tirar as bases e você vai tirar todos os parafusos do televisor, ok? Lembrando que esse modelo tem um parafuso aqui ó, que às vezes o pessoal esquece de retirar, então revise bem todos os parafusos, tem parafusos aqui na parte do pedestal também, retire todos os parafusos, após você retirar os parafusos, você vai começar abrindo ela aqui pela parte de baixo, ok? Você vai levantar ela aqui levemente, sem fazer força nenhuma, a parte de baixo ela tem que abrir bem fácil, ok? Vou tirar os parafusos aqui e já voltamos aqui no vídeo. Então já estou com todos os parafusos soltos aqui, note que eu tenho aqui um dongle USB, então você sempre preste bastante atenção nesses detalhes aqui, né? Para você não danificar o equipamento do cliente aí. Vou tirar o dongle aqui, não tem nada aqui na USB, todos os parafusos soltos, ok? Você vai começar pela parte de baixo aqui ó, simplesmente você pode pegar aqui nessa posição mesmo ó, e forçar para cima aqui ó, que ela vai sair bem tranquilo, tá? Nessa parte de baixo aqui nesses modelos é bem tranquilo. Você vai levantar aqui até onde você conseguir e note que ela já vai trancar. Aonde que ela tranca? Você não força aqui para cima, tá? Não pode ser alguma. Você puxa aqui até trancar, só para ela liberar essas travas de baixo aqui, ok? Quando você levantar ela vai trancar aqui ó, tá? É um projeto da Samsung meio complicado, que ela tranca aqui. Então o que você vai fazer? Você pode pegar por esse lado aqui com uma mão, como eu estou fazendo aqui ó, com a outra mão o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai apertar os componentes da placa aqui e vai puxar a tampa ao mesmo tempo. Você tem que fazer isso, pois se você puxar aqui simplesmente a tampa, você pode danificar a placa principal do equipamento. Então você segure aqui e puxe, tá? Para não ter problema de estragar a placa mãe do equipamento, tranquilo? Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão aqui, eu acho que sim. Aqui ó, já consegui, ok? liberei aqui, liberei aqui embaixo, ok? Aí você vem com a mão aqui, você vai indo até lá em cima e você só puxa aqui ó, puxa aqui. Às vezes aqui em cima, se ela nunca foi aberta vai ser mais difícil, então você vai fazer isso, tá? nesse caso aqui ela vai ser bem fácil. Você simplesmente vai vir aqui, aliviou aqui, deixa eu pegar aqui bem no centro, você vem aqui no centro e faz esse movimento aqui ó, deixa eu afastar um pouco o telefone, você faz isso aqui ó, faz isso aqui umas 5 vezes para ela soltar a trava lá, ok? Não faça esse movimento aqui até o final, o máximo que você conseguir levantar, pois você pode trincar a moldura aqui, inclusive trincar o display, tá? No caso ela já tá soltando aqui, então tá bem tranquilo. Você pode vir aqui e fazer esse movimento aqui ó, só para ela dar uma vibrada, bota a mão desse lado aqui, força desse lado, é bem tranquilo, tá? Depois você baixa ela novamente, você vai baixar ela e você vai vir aqui do lado e vai puxar aqui para cima e ela vai sair bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo, não tem porque você colocar a chave aqui, ah vou colocar uma chave de fenda, vou colocar aqui uma faca, cara não faz isso, além de você estar arranhando aqui, tá? Você pode estar trincando a moldura aqui, então muito cuidado. Essa TV é bem simples, tá? Vale para a 49J, vale para a 48J, 43J, vale para a 32J, todos os modelos da linha J, tá? Então é bem tranquilo, bem simples, aqui eu consegui fazer com uma mão só, deixa eu só pausar o vídeo aqui, para me tirar a tampa completa, note que ela já voltou aqui para o lugar, ó. Então vou fazer o mesmo processo aqui, vou pausar o vídeo, pois eu preciso das duas mãos para mim retirar a tampa aqui. Então está aí, retirada a tampa, simples, sem danificar. Como sempre você tranca aqui, tranca aqui, você tem que ter muito cuidado aqui com esse sensor aqui, na hora de você estar tirando ela, pois o sensor ele fica em cima do flat do display ali, tá vendo? O flatzinho aqui, ó. Então se você forçar ele aqui, de repente ele sai do lugar, quando você vai apertar a tampa de novo, ele acaba batendo aqui nesse flat e já era a TV, acaba destruindo aí o display. Então, muito cuidado com esse sistema aqui da Samsung e desse flatzinho aqui, ó, para você quando for montar de novo, não colocar errado e ter esse grande problema aí. Se você analisar bem aqui, vai ficar meio escuro aqui, não vai dar para mostrar para vocês, mas não tem nenhuma trava, existe apenas aqui uma leve ondulação. São uma, duas, três ondulações aqui nesse modelo, 40 polegadas, que travam aqui a tampa na hora de retirar. Então é só um joguinho, você empurra ele para cima, depois você puxa ele aqui, que você consegue tirar sem muita dificuldade, tá? Já vi colegas aí, relatos, que o pessoal quebrou esse equipamento aqui, quebrou a tela para tentar tirar a tampa traseira, tá? Mas é assim, ó, o segredo é calma, muita calma, sem pressa, usar as duas mãos, colocar a TV numa superfície plana, bem forrada aqui, para não ter problema, e fazer o mesmo procedimento aí que eu mostrei para vocês no vídeo, que não vai ter problema, tá? Então pessoal, para esse vídeo aqui era isso, dica aí para colegas técnicos da área aí, trabalha com equipamentos, com televisores, uma TV bem comum, acredito que esse vídeo vai ser bem útil aí, para ajudar o pessoal que está com essa TV linha J aí, na oficina. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já tem bastante vídeo aqui para ajudar os amigos. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, vou estar respondendo assim que possível, deixa o seu like, vou ficando por aqui, valeu e fui! E aí E aí E aí